E aí meus amigos, quem tá afim de ganhar dinheiro no Paypal? Nesse vídeo vou mostrar pra vocês 3 novos aplicativos pagando no Paypal onde você pode conseguir sacar bem rápido neles Esse aqui é o primeiro aplicativo que eu vou mostrar pra vocês tenho certeza que vocês vão gostar muito ele tem essas opções aqui pra gente pontuar mas ele lembra muito o jogo principal como se fosse o Pinball que é um jogo bem clássico a primeira coisa na verdade que você tem que fazer assim que faz o download desse aplicativo é fazer o login então você pode clicar aqui novamente nessa parte superior e aqui embaixo você clica aqui de novo eu esqueci de tirar print mas aí vai aparecer a opção pra você criar uma conta nesse aplicativo aqui utilizando seu Facebook, tá? só tem essa opção pra você criar utilizando seu Face vinculou seu Facebook agora sim você pode começar a utilizar o aplicativo pra jogar e ganhar pontos outra coisa se você já quiser entrar nesse app ganhando mais pontos ainda você pode clicar nesse símbolo aqui na parte inferior esse símbolo de compartilhar que aqui vai ficar o seu código de convite e na parte inferior pra você já começar com 200 diamantes que são 200 pontos de saque aqui em insira o código de convite você pode colocar o código do canal que é esse que você está vendo aí na tela não é obrigatório, tá? faça a pena se você quiser já começar com essa pontuação e depois, obviamente, você também pode convidar os seus amigos pra entrar no app começar a jogar e ganhar pontos também você vai receber mil pontos pra cada amigo convidado e depois uma porcentagem dos ganhos deles e aqui também vai ficar o seu link de convite fez tudo isso agora sim podemos começar a utilizar o aplicativo pra finalmente ganhar dinheiro vejam que eu já estou com um pequeno saldo aqui em cima achei o aplicativo fácil de pontuar fácil e rápido e também gostei do joguinho, tá? antes de mostrar o jogo principal tem algumas opções pra gente pontuar, né? que eu vou mostrar pra vocês se você é novo por aqui e é a sua primeira vez acho que já percebeu que eu realmente trago aplicativos que você pode ganhar dinheiro de verdade e apps que estão pagando se você gosta desse tipo de conteúdo e quer realmente ganhar uma renda extra na internet sem precisar investir nada só utilizando apenas o seu celular recomendo que você deixe o like no vídeo se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações que eu posto vídeo todos os dias indicando sempre os melhores sites e aplicativos pra você ganhar dinheiro aqui no centro, por exemplo nós temos essa roleta do aplicativo com 5 giros diários grátis e essas pontuações aqui pra gente receber é só clicar nesse simbolozinho aqui onde tem 5 pra girar a roleta e aí vamos ver acabei ganhando 5 moedas de diamantes quer dizer, acabei ganhando 5 moedas de ouro posso duplicar essa pontuação assistindo o anúncio pra girar as outras vezes vai ser preciso também assistir outro anúncio aqui do lado também nós temos o check-in diário do aplicativo onde ao todo, ao final de 30 dias podemos coletar até mil moedas de ouro por isso é bacana que você se lembre de entrar no app e utilizar ele todos os dias e esse aplicativo aqui garanto que vai valer a pena é de um desenvolvedor confiável que tem outros apps e que continuam pagando aqui em cima também temos outras opções pra pontuar como vocês já viram como por exemplo o Scratch temos 3 chances aqui nessa raspadinha é só deslizar o dedo sobre a tela pra ver aí vamos ver quantos pontos eu fiz acabei ganhando 98 pontos ótima pontuação e posso clicar aqui de novo em coletar pra duplicar esses pontos vamos ver novamente aqui tem outra chance a dessa vez foi 47 pontos beleza temos também essa segunda opção aqui pra gente pontuar só você clicar aqui e vai girar e você vai receber uma pontuação aqui embaixo também temos a opção de caça ao tesouro não sei dizer ao certo se é ilimitado ou não acredito que é limitado e vejam só que eu utilizei o aplicativo por pouco tempo fiz mais algumas tarefas e já estou com esse valor mais do que eu comecei no vídeo voltando aqui agora vamos para o jogo principal é só você clicar aqui nesse simplesinho rosa daí vai iniciar o jogo a princípio era pra ser um jogo de mineração mas eu tô achando bem parecido com o pinball você vai jogar algumas bolinhas aqui e seu objetivo é quebrar essas rochas aqui antes que elas cheguem nesse espaço aqui fazendo com que você perca a partida então você tem que mirar nessas aqui de cima e essas bolinhas elas vão batendo pra ir eliminando essas rochas e cada clique que você dá aqui é um pontinho e você tem que chegar nos 400 esse é o objetivo dessa fase antes você começa com 100 depois 200 e assim sucessivamente toda vez que essas bolinhas sobem aqui em cima vai subir também e aí você não pode deixar que elas topem aqui você sempre tem que mirar na que está mais avançado olha só pessoal acabei passando dos 400 pontos que era a meta e acabei vencendo a partida passei de nível pra coletar aqui os pontos quer dizer eu já ganhei alguns pontos pra você ganhar mais aparece esse simbolozinho aqui de vitória e é só você clicar nesse símbolo verde ó agora sim assisti aqui o anúncio vamos ver quantos pontos eu vou ganhar mais 40 moedas de ouro e também depois eu posso também duplicar elas ah meus amigos eu nem falei pra vocês ainda mas nesse vídeo aqui também vai ter um aplicativo onde você pode ganhar pontos praticamente de forma automática aqui na parte de cima onde você está vendo spin é aquela roletinha que eu já mostrei pra vocês anteriormente tem alguns itens aqui embaixo que podem te ajudar a passar de nível mais rápido né que é essa bombinha aqui do lado onde você vai clicar nela vai assistir o anúncio e é só colocar onde você quiser e também temos esse raiozinho aqui o qual você também vai clicar nele e ele vai eliminar todos os itens que já tiverem passado da metade pra que você consiga avançar né e não perca tão rápido e se você quiser mais uma bolinha também pra conseguir pontos mais rápido aqui na partida é só clicar aqui pra assistir o anúncio e aí será adicionado mais uma bolinha aqui ao seu arsenal tá esse jogo realmente pessoal gostei achei bem interessante quando você perde você tem a opção de gastar os pontos que você tem né e aí começar tudo de novo ou assistir o anúncio pra ressuscitar e começar outra partida não se preocupe porque se você fizer isso você não perde já os pontos ganhos tá pra saque que é essa moeda amarela aqui não tem problema nesse aplicativo também temos o ranking né que vocês já viram onde as pessoas que ficarem aqui no top 3 vão receber também uma pontuação extra e pra você entrar no ranking obviamente você tem que jogar muitas partidas né e fazer muitos pontos e conquistar muitos desses diamantes pra fazer o saque é só você clicar aqui em cima agora nessa parte e de novo ó aqui embaixo bem nesse símbolo esse aplicativo ele paga no paypal o valor mínimo de saque é de apenas 5 dólares a pontuação talvez você ache alta vamos precisar de 100 mil dessas moedas mas vocês viram pessoal que o jogo é bem fácil né bem tranquilo de conseguir e até divertido não acho que é uma pontuação tão alta assim exorbitante até porque o valor que a gente vai receber é um ótimo valor né converter esses 5 dólares dá mais de 25 reais e aqui nós também podemos sacar ó 10 dólares 25 50 100 e 200 dólares no paypal mais de mil reais pessoal esse aplicativo promete nos pagar você só precisa adicionar o e-mail da sua conta do paypal para fazer a solicitação de saque o aplicativo não menciona mas geralmente o prazo de pagamento é de até 7 dias úteis tá aqui o nome do aplicativo se você curtiu ele o link para fazer o download vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado tá aqui o nosso aplicativo o qual você vai poder ganhar simplesmente de forma automática não tô fazendo nada não tô clicando em nada e os nossos mineiros aqui eles ficam minerando os nossos pontos e vão fazer com que a gente ganhe essas cédulas aqui que é a pontuação de saque essa outra pontuação essa moeda amarela vai servir pra gente fazer alguns upgrades no jogo como por exemplo aumentar o nosso level aqui né das nossas minas pra que a gente consiga pontuar mais viram? não fiz nada e ganhei aqui já essa pontuação pra validar os pontos é só você clicar aqui embaixo em colete claro que pra isso você vai ter que assistir o anúncio vou clicar muito bem agora a pontuação já vai ser adicionada aqui ao meu saldo simples assim tá pessoal mas antes de você começar a utilizar o aplicativo a primeira coisa que você tem que fazer é o login pessoal pra que você garanta aqui a sua pontuação tá pra que depois você não perca ela pra isso você vai clicar aqui embaixo no app nessa engrenagem e aqui em cima em account você vai clicar em connect tá perguntando se você já tem conta você vai clicar em no e aqui você vai adicionar o e-mail da sua conta tá de preferência já adicione o e-mail da sua conta do paypal beleza não tem nada a ver pode ser qualquer outro e-mail depois você cria uma senha aqui pro aplicativo confirma essa senha e aí clica em sign up pra realmente fazer o login feito o login agora sim pessoal todos os seus dados né a sua pontuação está salva o próximo passo é você clicar aqui em cima nessa caixinha de presente que é o check-in diário do app então você clica nela pra já receber também pontos de saque e essa moeda amarela que também vai te ajudar né conseguir ganhar mais pontos depois só clicar aqui embaixo em collect pra receber e aí ó beleza já ganhamos aqui os dois itens e você só precisa deixar esse aplicativo aberto que aí você vai ganhando esses pontos ó é automaticamente pessoal bacana demais esse aplicativo tá realmente é web perfeito pra preguiçoso não tem erro só você deixar o celular parado que ele vai trabalhando pra você automaticamente outro recurso que você pode utilizar pra ganhar mais alguns pontos extras é clicando aqui ó e aí você tem a opção de convidar amigos mas você pode convidar apenas 20 amigos esse eu diria que é o ponto negativo aqui do aplicativo você pode copiar o seu link de convite né compartilhar aí nos grupos de renda extra que você faz parte além da pontuação que você vai ganhar você também recebe sempre 5% de todos os pontos que essa pessoa que você convidou vai fazer aqui no aplicativo já ganhei mais pontos ótimo eu não tô clicando pra receber esses pontos senão vou ter que ficar assistindo muito anúncio tá pessoal e aí vai atrapalhar e atrasar muito o vídeo no aplicativo tem um recurso que eu não recomendo que vocês utilizem que é essa opção aqui de VIP e aí você vai precisar no app né obviamente esse não é intuito aqui do canal quero que vocês ganhem dinheiro com aplicativos sem precisar investir em nada e pra fazer o saque do app é só você clicar aqui ó nesse carrinho você tem algumas opções de saque aqui no aplicativo a mais interessante pra gente obviamente é o Paypal e aí você pode sacar 5 dólares com 100 mil pontos novamente acho que 100 mil pontos nesse aplicativo não é uma pontuação alta vocês viram né como a gente consegue ganhar aí com realmente muita frequência só se depois eles diminuírem muito os pontos que eles estão nos dando o que eu acho difícil tá mas por ser novo ao aplicativo não posso afirmar ainda pra vocês com certeza depois nós podemos sacar também 25 dólares e até 100 dólares que é mais de 500 reais pessoal então assim o aplicativo ele promete pagar muito com uma pontuação super interessante e eu acho sinceramente que a pontuação de saque né e o valor que a gente vai receber é condizente aqui com os pontos que a gente consegue ganhar no aplicativo esse aqui é o nome do aplicativo caso você queira fazer o download dele eu vou deixar o link aqui embaixo também no primeiro comentário fixado vou aproveitar e recomendar pra vocês esse aplicativo aqui que também é lançamento e é de uma empresa super confiável e o jogo também é bem tranquilo pra gente pontuar tá temos várias opções só vou clicar aqui no centro da tela já pra demonstrar pra vocês como funciona ele tem vários níveis aqui tá aqui o nosso objetivo só você clicar em play e aqui você apenas tem que tocar na tela e apontar pra essa bolinha aqui da mesma cor a qual o gatinho fica na mão o nosso objetivo aqui no jogo é o seguinte obviamente é resgatar esses gatinhos aqui estourando essas bolhas e com isso nós vamos ganhar essas cédulas aqui que é a pontuação de saque vejam bem agora que eu vou fazer isso eu vou ganhar uma cédula dessa beleza já ganhei aqui foi adicionado ao meu saldo automaticamente só isso que você precisa ficar fazendo novamente vou mirar aqui pra vocês verem agora vai aparecer uma cédula ganhei na verdade duas e já foi adicionado ao meu saldo aqui principalmente também mais uma esses pontos aqui não são nada pra saque tá o que realmente vale né importa são essas cédulas que a gente vai acumulando e os diamantes servem pra gente fazer algumas melhorias aqui no aplicativo como por exemplo girar essa roleta aqui eu esqueci até de falar no primeiro vídeo que eu mostrei pra vocês aqui você pode ganhar tanto diamantes quanto já essa quantidade aqui em dinheiro mesmo quer dizer em pontos de saque prefiro falar assim só você clicar em spin e aí ó tá girando aqui a roleta vamos ver né o que é que eu vou ganhar acabei ganhando os diamantes 20 gemas ok pra girar novamente é só clicar aqui embaixo em spin e também você tem a opção de ganhar 10 diamantes grátis sempre clicando nessa opção aqui ó em free vai assistir o anúncio em troca vai receber aqui os diamantes quanto mais você joga aqui e ganha pontos você pode ficar no ranking do aplicativo e nisso você também pode ganhar ó pontos de saque são essas cédulas aqui ficando no primeiro lugar você vai ganhar até 1500 pontos ó pra sacar e aí pessoal o aplicativo ela é bacana demais porque ele vai premiar até quem ficar na posição de número 36 então realmente muita gente vai conseguir ganhar pontos todos os dias esse ranking aqui é diário tá os jogadores que coletarem mais gemas hoje ganharão o prêmio diário sensacional pessoal então quanto mais diamantes você ganhar também melhor uma forma extra aí de você ganhar pontos aqui nesse aplicativo outras formas que você tem pra pontuar nesse app é através da pesquisa e também convidando amigos essa opção de pesquisa ainda não tá funcionando direito mas o convidar amigos sim aqui você vai ter acesso ao seu código de convite e ao seu link de indicação aí quando você faz o download aqui do aplicativo né você tem que criar uma conta obviamente né pra fazer o login faça isso utilizando uma conta do facebook com o google pode dar algum problema tá com o gmail pra mim foi mais fácil criar utilizando o face recapitulando né temos essa opção aqui pra pontuar e a cada dois amigos que você convida você pode ganhar 400 pontos aqui no app pra fazer o saque ou você clica aqui em cima na sua foto de perfil e aí clica no nome saque que vai aparecer lá ou simplesmente aqui nos pontos e aí você pode sacar no mínimo dois dólares com dez mil pontos nesse aplicativo o que eu também não acho que vai demorar tanto assim pra você conseguir pra fazer isso só precisa adicionar o e-mail da sua conta do paypal e depois selecionar o valor que você quer sacar você pode sacar também quatro dólares dez e vinte dólares e o aplicativo menciona que pode fazer o pagamento de dois até oito dias úteis tá na média né dos apps aí não tenho dúvidas que pode ser realmente uma boa opção aí pra você fazer uma renda extra utilizando esse jogo se você também curtiu esse aplicativo o link pra fazer o download vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado antes de sair do vídeo não esqueça de deixar o seu like de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações o vídeo de hoje foi dedicado especialmente pra essa galera que tá aparecendo aí na tela um forte abraço pra todos vocês e muito obrigado recomendo que assista um dos vídeos que está aparecendo aqui na tela pra que você também saiba de outros aplicativos que estão pagando e que você pode ganhar dinheiro nos vemos em um dos próximos vídeos e agora bora fazer dinheiro tchau 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 tchau